Os Músicos de Brema E que vos vai contar a história Foi feito pela Oficina da Criança E este livro Vocês também podem ver aqui Mais bocadinhos Há alguns que já acabaram a ouvir a história, ou não? Não? É um livro que tem Aqui escrito Os Músicos de Brema Já alguém ouviu falar das Músicas de Brema? Então, se eu estiver a contar a história mal Quem já conhece a história Diz-me alguma coisa, está bem? Eu vou pedir Não, enquanto não Portanto, nós depois vamos ter uma surpresa Vai aparecer aí surpresas ao longo da história E eu vou pôr no meu chapéu Não vou fazer magia Está bem? Vou só contar a história Parece um chatel mágico Parece um chatel mágico Está a ver se eu ficar bem na cabeça? E eu já sei Não, não podes dizer, está a ver? Era uma das surpresas Está bem? O que é? Quanta palavra Não ouvi 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 nada Então, posso começar? Eu ouvi Estou a vista Então, todas as histórias começam porquê? Era uma vez Era uma vez Então, posso começar? Era uma vez Um burrito Muito velho e cansado Por ter carregado Durante quase toda a vida Os chagos de farinha do moleiro Já estás muito velho para este trabalho Dizia-lhe o moleiro Já não o serves para nada Tenho que me ir agora daqui Um dia deste o moleiro Comprou outro burro novo e forte E depois vende-me Se bem o pensou Melhor o fez E durante a noite O burro fugiu E partiu à aventura Sem sequer olhar para trás Burro Caz, burro Burro, caz, burro Velhote Um pobre burro Sem sorte Mais talentos Os samsão I-oh, i-oh I-oh, i-oh I-oh, i-oh I-oh, i-oh I-oh, i-oh I-oh, i-oh I-oh Já nem sirvou Para limpar o pó Depois de ter andado Toda a noite Ao amanhecer O burro Encontrou um velho cão de caça O cão Tinha um olhar Muito triste E suspirava Sem parar Aú O que é que se passa? O meu dono quis matar-me Porque eu já não presto para a caça Por isso fugi Mas não sei para onde ir Aú Aú O meu dono é como o teu Já não queria um burro velho Porquê que não vens comigo? Decide ir para Brémen Pois toda a gente Diz ser uma cidade muito linda Para ser músico Desde muito novo Sempre quis ser músico Mas como fui comprado Pelo moleiro Nunca tivesse oportunidade Vem comigo Músico Músico Eu E porquê não? Vou contigo sim senhor Come Andrea Come 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 Dizem Fara Vó Dizem Vá Já nem se vou para fora do chão. Lado a lado, o burro e o cão lá continuaram o seu caminho para Brema. Mas a cidade ainda era longe. Mas, passadas umas horas a caminhar, começaram a ouvir um barulho estranho. Miau! Miau! Camorão de esquisito, o que será? Não sei, mas vem do lago. Vamos até lá. De facto, junto ao lago estava um gato velho que chorava. Miau! Miau! Então, o que te aconteceu? Estou muito triste. A minha dona quis afogar-me no lago, porque estou muito velha para caçar ratos. Miau! Felizmente, consegui fugir. Mas agora estou sozinho. O que será de mim? Miau! Os donos dos animais são os ingratos. Primeiro servem-se de nós a vida toda e depois, quando já estamos velhos, livram-se de nós. Vem connosco cá. Vamos para Brema para sermos muleiros. De certeza que tens uma boa voz. Miau! Músico, por acaso até tenho uma boa voz. Está bem. Sozinho, de certeza que não safada. E assim tenho dois novos amigos. Músico, por acaso até tenho uma boa voz. Que duro! Cantou a fala, meu Deus. Miau! 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 Já não se voltaram a dar um recado ao Miau! Assim foram os três. O burro, o cão e o gato. Lá continuaram o seu caminho. Às tantas, passaram por uma quinta, onde se podia ouvir um... que já conhece a história, um galo. Mas, em vez do corococó normal dos galos, mais parecia um grito, tudo propriamente, o canto dos galos. Nao! 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 E por onde estás a gritar, em vez de cantar? Nao! Nao! Durante muitos anos, eu é que acordava à quinta todas as manhas. Mas, agora... Já estou velho e já não consigo cantar com tanta força. Nao! A minha dona quer portar-me ao pescoço e assar-me no förno. Miau! Não fiques aqui. Vem connosco para Breman. Sabe? A mim ainda sou muito novo para acabar na panela. Góboi, sonado, ensinado e escuraçado, só porque atraso a cantoria perdiste esta maravilha. Já nem sirvo para andar a cavalo. E assim, os nossos quatro amigos, o burro, o gão, o gato e o galo, lá se meteram a caminho. Bramel ainda ficava longe e os quatro amigos não conseguiam lá chegar antes do anoitecer. Portanto, decidiram passar a noite numa clareira. Estavam-se todos a aninhar uns com os outros para se aquecerem quando vêem ao longe uma luz. Aquela luz, de certeza, que é uma casa. Então vamos até lá. Pode ser que nos tenha alguma briga, alguma comida. Tens razão. Sempre é mais confortável. Caminharam, então, os quatro em direcção à luz. E quando lá chegaram, viram uma casita toda iluminada. De certeza que tem uma fogueira para nos aquecermos. Estou cheio de fome. Vamos perguntar se nos podem dar alguma coisa para comer. Aproximaram-se, então, devagar, da janela. E lá dentro, viram três homens, muito mal encarados. Em frente é uma mesa cheia de comida e com sacos de coisas roubadas. São bandidos. E este deve ser o esconderijo deles. E há um abraço de uma lição. Tive uma ideia. Eu vou pelo trato e com um balde de água apago a lareira. Depois, quando eles estiverem às escuras, vocês começam a cantar o mais alto possível. De certeza que eles vão fugir com medo. O chapéu. É que puseram-nos um chapéu tão grande aos dois, então. Olá! Olá! Olá, amiguitos, amiguitos. Então, eram quatro amiguitos, sim? Sim, quatro amiguitos. Não, acho que eu não ouviu a história. Eram quatro amiguitos. Sim. E era o quê? Um burro, um galo. Um burro, um galo. Sim, senhor. Um galo. Sim, mesmo. Um galo. Quatro amiguitos que se iam a breve, sim? Sim, sim, sim. Mas do que a niña, o ladrão, se virou uma... Casas, iluminadas. Sim. E lá dentro estavam? Três bandidos. Ah! Bandidos. Ladrões. Hum, hum. Estavam bandidos dentro de casa. E o gatito que pensa muito rápido, muito rápido, decidiu o quê? O quê que estava pensando? O que estava com a missão? E o belutilado para amarrar a galera e os outros cantavam muito alto. Isso! Cantavam! Cantavam todos muito curtinho, sobre o gelado, de tabáculo na arena, para amarrar a altura escura, sim? Sim. E soltavam seus amigos, entravam todos em casa e cantavam todos muito alto, sim? Sim. Sim. E todos os ladrões, eu me deslizou. Sim. Sim. Nós vamos combinar uma coisa. Nós vamos assustar muito os ladrões e vamos ajudar os amigos a cantar, tá bem? Sim. 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 Então, estes meninitos aqui, pequeninitos assim, estes meninitos pequeninitos, que aqui estão, também, van a ser burritos, sim? Burritos, aqui, aqui, nesta linha aqui, daqui para aqui, são burritos. Como fazem os burritos? I-O, 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 I-O. É o gesto do maestro, ó. Calamos todos. Sim. Agora, esta linha, pequeno, 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 que eu conheço muito bem, aqui para aqui, aqui, esta linha aqui, aí, Miguel, aí, linha, vai nascer com o outro animal, o que? Aum, 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 aum! De aqui, esta linha aqui, até esta... custodia, hoje fica dividido. Verde para ali, custodia para ali, palo para ali. Até palo aqui, aqui, aquela senhora no funcione, que é minha mãe. De aqui? Vai nascer? Então, olha lá, cobre. Agora, agora? Problema de sant Drake, que é meu coração. Vamos een ganhar €&gatitos. Si? Miau, 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 eu sei muito estou. Ai, aum. Aqui está, aqui, aqui está, este linho, eu sei ficado, não sei cago. É assim. É assim? É assim. Caralho! Tem que vir a ser gato. Está bem? Estamos combinados? Então, quando é contar até três? Mais ou menos quantitos, está bem? Depois, entraram de repente na casa e começaram a cantoria. Um, dois, três! Os bandidos cheios de medo Não sem antes levarem coisas, mordidelas, arranhões e picadas dos nossos amigos Os três homens não quiseram saber de mais nada Deixaram a comida e tudo o que tinham roubado E nunca mais foram vistos ali por perto Viva! Viva! Bem, então Eles tinham uma caceta Tinha uma caceta vazia Já não tinha lá, mas depois não Não E de nenhum tipo de calito aqui a volta também Esta quinta-feira todinha a batata Se não havia todas as coisas e outras coisas O que é que vocês acham? Eles tinham problema ou ficavam mesmo aqui? Vamos a brincar ao mesmo aí Ah, vamos ver Agora temos uma casa, comida e dinheiro Podemos ficar por aqui A partir desse dia A partir desse dia, os nossos amigos instalaram-se na floresta É? Instalaram-se na floresta Cantavam muitas canções E também E também E também Vocês lembram-se na música Que Burrito dizia que Já não servia para quê? Para limpar o pó Para limpar o pó Precisa, velhita? Precisa Acordada? Viva! Viva! E o cão O cão O cão dizia Aum, aum! Já não sirvo para Varrer o chão Para varrer o chão Para varrer o chão Não, não Para apanhar os gatos Também Apanhar bons ratos Sim, vai, sim Mas vem aí E dá recados E os corra eles Porque os gatos andam muito depressa Sim, velh? Sim Eu tenho, eu tenho É, não, é? É um morri, morri Sim 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 E o gato Então dizia Muito bem Eu dou recados Eu dou recados Que vai ficar forte E o cão O cão O cão O cão que dizia Que se não servia Para andar a cavalo Andava cavando No burrito A veces vinha outros ladrões Quando era noite O cão O cão Se vinha servindo No burrito E Espeitava A veces vinha Alguns bandidos Que quisesse casitas E comer as coelhas Os navos E as batatas Que dava muito trabalho A cultivar e a tratar Sim Mas não se disseram Então Tirando essas alturas Eles cantavam Mas foi Sim Pois, eles cantavam Mas Deram muitos concertos Mas não eram assim Muito apreciados Acho que Ah, não tinham lá Estes dois meninos Fiam que as minhas Minhas lá atrás Olha Mas claro Vocês ficaram a perceber Eles nunca chegaram E para onde? Para a brema Não é? Ficaram na floresta E como é que se diz Quando acaba uma história? Quando a história Acaba assim A história acaba assim Mas primeiro Ainda vamos ouvir A música do António Não querem? Sim Então vamos cantar Uma vez tudo Mas agora Já sirvo para limpar o pó E dizem Com Vendria Com Com Já cansado E sem fal Mas sei apanar o rabo Ao som da minha canção Ao som da minha canção Já sigo para cantar o chão Gato, sapato, é o que fazem de mim Mas afino como clarinho E melhor que tu, canto ou falo Miau, 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 miau Miau, 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 miau Mas afino para dar um recado Miau, 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 miau Gato, sonado, ensunado e escurosado Só porque atraso a cantoria Perdes esta maravilha Baa, ba, 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 Obrigada. Obrigada. Obrigada.